É de agonia que vocês gostam? É de agonia que vocês gostam? Então toma! Toma agonia! Vai! Vocês gostam disso? Então toma aí, ó! Quer acompanhar? Acompanha! Olha, eu quero ver agora! Baixa duas aí, bora! Bora! Pode botar o trânsito! Pode botar o trânsito, vai tomar mal! Vai tomar mal! Pode botar o trânsito, vai tomar mal! 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 Bora, bora, bora! Teste duas, vai! Veste! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o fluxo dessa parada, viu? Todo mundo na casa, todo mundo presente E você não veio, soma mesmo pra vocês, velho Olha que evento toque, rapaz Máximo de respeito, viu? Salvador é o que liga Só que aqui a gente tá exatamente Simons Filho, Bahia Como é que sobe Salvador? É a mesma coisa Pega nada, só é melhor, só é melhor Não é menino bom ainda Esqueça tudo Todo mundo tá pra ir, eu tô aqui bloqueando Tem que ficar ligado pra não tomar Uma cravada de motor nas costas Vou ser sapato Seu falso Equipe de Sara assiste Esqueça Essa tá predominando Salvador, viu? Vai, meu maninho Rapaz, a casa tá cheia de correção Não tem nenhum lugar Que você não vai encontrar moto E gente Sentador, viu? Menino de chave Espeta, gordo Espetador, né? Você dá grau, irmão? Dá grau também? Dá grau? Tem cara de grau, você viu? Máximo respeito É doido na família Aí, ó Aqui eu tô fechado A família suburbana O que é isso, ó É aquele modelo Ó, pra isso, gente Você vai pro canto daqui Pra se esconder Família SBL Máximo respeito Você vai pro canto Vai pro outro E tem gente Não tem pra onde correr, parceiro O evento tá enxertado Vou dar um close aqui Vou dar um close pra vocês Aí, ó Esquece Máximo respeito Vamos indo embora Vamos indo embora Vamos nessa, minha galera Partiu Salvador Vamos pra casa Graças a Deus Saiu tudo bom Tudo perfeito Sem acidente Tira aquela luz ali, gente É o neutro Tira aquela luz ali, gente 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 Tira aquela luz ali, gente